Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá chegando A gente tá no canal Cavadeiro Extremo Vamos aí galera, indo tirar uma barreira Saiu na propriedade do senhor aqui, não consegui sair de casa Muita chuva aqui na minha região, tá difícil de fazer vídeo, difícil de trabalhar É... a terra tá muito saturada Muito saturado, encharcado demais, todo lugar que você vai tá produzindo água Então vamos lá fazer a retirada dessa barreira aí, vou tentar mostrar pra vocês aí Tá galera, então fica ligado E aí galera, tempo carregado, pra chover Tá carregado pra chover, tem as piedras aí pra não atirar, ó Dá o pedal pra ir dentro Pode ter que puxar cada máquina pra frente Tirando a cena pra baixo Vai cair mais aí Puxar essa... Agora galera, é o seguinte Vamos... Tá muito saturado o terreno As árvores Vão fazendo o peso Aí geralmente formas temporais aí Que dá essa chuva de vento O vento vai sacudir nas copas O vento vai sacudir nas copas das árvores aí O terreno já tá molhado Aí acaba de cair o velho Tamanho da pedra aí Tamanho da pedra aí Tamanho da pedra aí Vamos lá. 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 Vamos lá.